Boa tarde galera, vou apresentar mais um trabalhinho concluído com uma faquinha feita do disco da Arato essa ficou 15,5 cm de lame pomo e inox com botão e latão 4 mm de pichu cortando um pouquinho também é isso galera, se inscreve no canal, deixe seu like até o próximo vídeo